Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar sobre hidrólise de sais. Então, essa aula é uma aula completa com a parte teórica sobre hidrólise de sais. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre força de ácidos, força de bases, e aí nós vamos falar das quatro possibilidades de hidrólise de sal. Sal proveniente de ácido de base forte, ou de ácido de base fraca, ou sal proveniente de um ácido forte e base fraca, ou sal proveniente de base forte e ácido fraco. Então, eu sugiro que você vá pausando a aula, fazendo suas anotações, para você conseguir entender o procedimento. Quando você entender a parte teórica, qualquer exercício vai ficar mais fácil para você. Então, vamos lá? Quando a gente mistura ácido e base, vai produzir sal e água. E a gente chama essa reação de reação de neutralização. Então, o que é a neutralização? É quando a quantidade de íons H⁺ são iguais às quantidades de íons H⁻. E a gente diz que essa reação vai produzir um pH neutro, igual a 7. Agora, e se a gente adicionar sal e água, será que a solução resultante vai ser neutra? Será que sal e água vai produzir ácido e base, de modo que as concentrações de OH⁺ e OH⁻ vão ser sempre iguais? Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai fazer algumas hipóteses aqui. Primeiro, que os sais solúveis em água sofrem dissociação total. Então, quando você colocar um sal na água, ele vai liberar todos os íons em água. A ionização da água, perante a dissociação dos sais, é desprezível. Então, a água, ela pode produzir íons H⁺ e OH⁻, mas a gente vai considerar que a concentração aí de H⁺ e OH⁻, ela é muito pequena. E ácidos e bases fracos têm ionização desprezível quando você compara com ácido e uma base forte. Então, aqui, a quantidade de íons vai ser muito pequena quando a gente tiver ácidos e bases fracos. Agora, quando a gente tem ácido e base forte, aí a quantidade de íons é bem maior. É importante a gente lembrar rapidamente um pouquinho sobre a força de ácidos e bases. Então, para falar de ácido fraco, forte ou moderado, a gente tem que conhecer o alfa. Quando esse alfa está entre 0 e 5%, é um ácido fraco. Quando tiver entre 5 e 50, ele é moderado. E quando tiver acima de 50, então ele é um ácido forte. O que é o alfa? O alfa é a relação que existe entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas que você colocou dentro da água. Então, por exemplo, H2S é um ácido fraco, porque o alfa é 0,076%. Ou seja, de cada 100 moléculas, significa que 0,076 apenas se transformam em íons H⁺ e S²⁻. O ácido moderado é um alfa em torno de 27%, por exemplo, no caso do ácido fosfórico. Então, 27 partículas se transformam em íons. O resto vai ficar na forma de moléculas. E o ácido fórtico? Ácido sulfúrico, 61%. Então, de cada 100, 61 se transformam em íons. Então, é considerado um ácido forte. O HCl, 92,5%. Uma outra maneira de você classificar a força dos ácidos é assim. Hidrácido é quando ele não tem oxigênio na fórmula. Então, forte é o HCl, HBr e Hei. Significa que quando eu for colocar esses ácidos em solução, eles vão apresentar uma quantidade grande de íons dissolvidos. Moderado é o HF. Então, é uma quantidade média de íons, o alfa em torno de, entre 5% e 50%. E os demais são fracos. Quem são os demais? Qualquer ácido que não tenha oxigênio na fórmula e que não seja nenhum desses quatro primeiros. Então, aqui é o H2S, HCN, HSN. Então, esses ácidos aqui são fracos. Quando a gente tem um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, a gente pode fazer essa continha aqui. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. O que são os hidrogênios ionizáveis? São aqueles que se ligam ao oxigênio na estrutura do ácido. Eu vou deixar depois aqui na descrição o link de uma aula falando sobre a ionização de ácidos, para você relembrar. Então, olha aqui. Quando essa diferença aí, o número de oxigênio, que é Y, menos o X, que são os hidrogênios ionizáveis, se for zero, ele é um ácido fraco. Então, aqui, um oxigênio e um oxigênio. 1 menos 1, zero. Quando essa diferença é 1, ele é moderado. 4 menos 3, 1. E quando essa diferença é maior ou igual a 2, ele é forte. Então, aqui, H2S4, 4 menos 2, 2. Se fosse HClO4, 4 menos 1, 3. Então, também é forte. Bom, para a gente lembrar rapidamente aqui da força das bases, quem serão as bases fortes? Formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Metais alcalinos, lembra? Lina, Kama, Robson, cruzoé, francês. Alcalinos terrosos. Bela, magrela, casou com o senhor barão, tá? Aqui, ó, família 1A, carga mais 1, família 2A, carga mais 2. E as fracas, nós temos lá o hidróxido de amônio, né? E as demais bases, inclusive de metais de transição, que são lá os elementos do grupo B. Então, aqui você pode ter, por exemplo, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de prata. Qualquer uma que inclui lá os metais do grupo B, certo? Então, quando nós temos um sal que ele dissolve na água, eles vão reagir, vão formar lá um ácido, uma base, e vai entrar em equilíbrio, tá? Então, nós podemos equacionar a constante de hidróxido desse equilíbrio. Vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tudo bem? Então, veja, nós vamos começar com a hidróxido de um sal, de um ácido forte e uma base forte. E NaCl, tá? Então, ele vai produzir HCl, que é um ácido forte, e NaOH, que é uma base forte. Então, segundo as nossas hipóteses, o NaCl, ele vai dissociar completamente, a água não. O HCl, como ácido forte, ioniza completamente, e NaOH, que é uma base forte, não é uma base de metal alquadeno, ela vai dissociar completamente. Então, no equilíbrio, o que nós vamos ter? Então, Na, a gente tem regente de produto, e Cl também. Então, no equilíbrio, a gente vai ter lá a autoionização da água, né? Então, você vê, para cada mol de água, vai produzir um mol de H+, opa, e um mol de OH-, né? Então, o pH não vai ser alterado, porque não houve a contribuição do sal, não houve hidrólise aí, para poder alterar as concentrações aí de H+, ou de OH-, tá? Então, essa reação aqui, está representando a própria hidrólise, né? Então, se a gente equacionar aqui, a constante de equilíbrio para essa reação, ela vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de OH-, sobre a concentração de água. Como a gente sabe que no equilíbrio a concentração de água é constante, então, a gente pode passá-la para cá multiplicando essa constante. Então, nós vamos ter isso, ó, K vezes a concentração da água, que é uma constante, né? Vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, isso aqui a gente chama de Kw, né? Então, Kw é a própria constante de hidrólise, certo? Então, o meio final é neutro porque a gente vai ter as concentrações de íons H+, e OH- iguais, e a constante de hidrólise é o próprio KW, tá? Então, vamos falar da hidrólise de sal de ácido forte e base fraca. Então, a gente tem aqui o cloreto de amônio, tá? A gente vai reagir com a água, então, ele vai formar HCl e NH4OH, né? O sal, a gente considera que ele dissocia completamente, então, vai formar o cátion NH4+, e o ânion clorido. A água, ela não ioniza, né? O ácido clorídrico é um ácido forte, então, ele vai liberar os íons, e NH4OH é uma base fraca, tá? Então, nós temos aqui, ó, os íons em comum, antes e depois, é o clorido. Então, a gente tem aí a reação de hidrólise, tá? Então, a constante de hidrólise é igual à concentração dos produtos que é dividido pela concentração dos reagentes. A gente sabe que essa base NH4OH, ela pode ionizar liberando íons NH4+, hidroxila, tá? Aí, a constante de ionização dessa base é a concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-, sobre a concentração do hidróxido de amóis, tá? Aí, se você prestar atenção aqui, ó, a gente pode fazer uma matemática, a gente pode multiplicar aqui em cima e embaixo pela concentração de OH-, porque, ó, porque, ó, se você observar, ó, aqui, eu tenho isso, ó, ó, isso daqui é o inverso da constante da base, tá vendo? Se você inverter isso daqui, ó, vamos inverter a constante da base, ó, vamos fazer assim, ó, 1 sobre a constante da base é igual, então, esse vem pra cima, esse vem pra baixo, ó, concentração de NH4OH sobre a concentração de NH4+, vezes OH-, tá vendo? Então, aqui na constante de hidróxido, a gente pode escrever isso, ó, então, aqui, ó, 1 sobre a constante da base, a gente substituiu isso, por isso, aqui, tá? O que que sobrou? Aqui, ó, eu vou marcar pra você ver, sobrou concentração de H⁺ e concentração de OH⁻. O que que é a concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻? Kw. Então, a constante de hidrólise é igual a Kw dividido pela constante da base. Hidrólise é uma outra maneira de você calcular a constante de hidrólise. Ou você calcula pelas concentrações dos íons, ou se você tiver cada W e cada base, você também pode calcular, tá? E aí, ó, você vai perceber que nessa hidrólise, a concentração de íons H⁺, ó, ela é maior do que hidroxila. Por quê? Olha aqui, ó, olha aqui na equação de hidrólise, ó, o que que sobra? Sobra íons H⁺. Então, eu tenho mais íons H⁺ do que hidroxila. Então, o pH final aí vai ser ácido. Então, aqui, ó, a gente tem um outro caso de hidrólise de sal de ácido fraco e base forte, tá vendo? Então, o nosso exemplo é o cianeto de sódio. Então, veja, ó, o cianeto, ele vai dissociar, tá? E aí, nós vamos ter aqui como produto HCN e NaOH, tá vendo? Então, ó, os crátions Na, eles são comuns aí no reagente e produto. Então, essa aqui tá a equação de hidrólise, né, desse sal. Então, a gente vê que o cianeto, ele vai hidrolisar, tá vendo, ó, e vai formar o HCN, que é um ácido fraco. Então, o meio, ó, ele é básico, tá? Então, nós temos aqui, ó, a constante de hidrólise, vai ser a concentração de HCN vezes a concentração de OH⁻, dividido pela concentração do cianeto, tá vendo? Como o nosso ácido fraco aí é o HCN, ó, então a gente pode equacionar a ionização dele assim, ainda mais, ser e menos. Então, a constante de ionização desse ácido é igual à concentração de H⁺ vezes a concentração de cianeto sobre a concentração de HCN. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui uma matemática, ó. Nós vamos multiplicar aqui e aqui por H⁺, tá? Porque quando a gente multiplica tudo por H⁺, ó, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, HCN, ó, cianeto e H⁺, tá? Isso aqui, ó, é o inverso disso, tá vendo? Lembra lá no exercício anterior? Então, ó, se você fizer, ó, 1, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó, 1 sobre K, igual, se você inverte, ó, a concentração de HCN sobre a concentração de H⁺ vezes a concentração de cianeto, tá vendo? Então, a constante de hidrólise é igual a 1 sobre K, e aqui, ó, nós temos, ó, concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻, que é Kw, né? Então, a gente tem aqui o Kw sobre K, mas é a constante de hidrólise deste sal. E o meio, ó, o meio, ele é básico, porque, ó, dá uma olhada aqui, ó, ó, a gente tem hidroxila sobrando, né, aqui na hidrólise desse sal. Então, você pode calcular a constante de hidrólise fazendo Kw sobre Ka, e o meio vai ser básico, porque eu tenho mais hidroxila. Então, ó, toda vez que tem hidrólise do ânion, o meio vai ser básico. Então, nós temos aqui o último caso, que é a hidrólise de sal e ácido de base, ambos fracos, tá? Cianeto de sódio, então, ele vai produzir o HCN, que é um ácido fraco, e o hidroxilamônio, que é uma base fraca. Então, aqui, ó, nós temos o processo de dissociação do sal, tá? Então, pra gente equacionar a constante de hidrólise, igual a concentração de HCN, vezes a concentração de NH4, olha, dividido pela concentração de NH4 mais e CN menos, tá? Então, você pode calcular a constante de hidrólise assim. Mas, a gente pode fazer aquele processo lá, pra gente descobrir a constante de hidrólise em função da constante de ionização do ácido da base. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar pela concentração de H mais e OH menos, e vamos dividir tudo pela concentração de H mais e OH menos, tá? Então, o que que a gente percebe, ó? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem, ó, HCN aqui, H mais e cianeto. Então, isso aí, vamos escrever aqui, ó. É o inverso da constante do ácido, tá? Que aqui tá reagente sobre produto. A constante do ácido é produto sobre reagente. Então, aqui tá o inverso, tá? E aí, nós temos aqui, ó, ó, concentração de NH4 OH, deixa eu fazer de outra cor. NH4 mais e OH menos, tá vendo? Então, isso aí que eu escrevi em verde, ó, é 1 sobre a constante da base. E o que que sobrou? Lá em cima, ó. Então, aqui, ó, sobrou a concentração de H mais e OH menos. O que que é a concentração de H mais e OH menos? KW, tá vendo? KW. Então, a gente tem aí que a constante de hidrólise é o KW sobre a constante do ácido vezes a constante da base. Então, pra gente saber se o meio vai ser ácido ou básico ou neutro, né? A gente vai ter que ver qual dos dois entre eles vai ser o mais forte, se é o ácido ou se é a base. Lembre-se que ambos são fracos. Mas, pela constante de ionização, você consegue saber quem é mais forte do que quem é na história. Tudo bem? Bom, então, aqui, ó, a gente tem a constante de ionização do ácido e a constante de dissociação da base, tá vendo? A da base é maior. Significa que eu vou ter mais de uns hidroxila nesse processo. Então, quando eu tiver a hidrólise aí do cianeto de amônio, o pH final vai ser maior do que 7, porque a constante da base aí é maior, tá? Então, aqui temos algumas conclusões importantes, ó. Somente o íon derivado do eletrólido fraco hidrolisa. Então, se você tem lá o sal NaCN, a base é o NaOH, que é forte. O ácido é o HCN, que é fraco. Então, quem hidrolisa? O cianeto, né? Que ele é o fraco, tá? Aí, ó, vai formar o HCN mais OH menos, certo? Sempre predominorar o caráter do mais forte. O mais forte aqui, ó, é o NOH, ó. O meio, ó, o pH, ele vai ter um valor aí maior do que 7, né? Porque a base é forte. Para você calcular o KW, ó, o K de hidrólise, é o KW sobre o K do mais fraco. Então, nesse exemplo aqui, ó, o KH é igual a KW sobre o K do ácido. Por que do ácido? Porque o ácido é o mais fraco aqui nesse exemplo, tudo bem? Espero que tenha aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!